Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Seja bem-vindo ao X, onde a produção busca alguém que já passou no canal, mas cara ela inteira e nós temos que descobrir quem é. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça é dia de dicas, sexta é dia de chute, se conseguimos cumprir a missão nos dada no episódio, né? E muita coisa pode acontecer. Na oitava temporada são oito X e já apareceu um W e a gente já descobriu um X. Então, fica de olho em tudo o que tá acontecendo. Desde o primeiro episódio até o último, esteja com a gente e chama alguém pra assistir com você. Vem pra cá, Detetives Loures! Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias! Oi, senhora! Sábado, domingo! Meio dia! Chifra da terça e sexta e shorts todo dia. Bom, Larinha, é isso mesmo e hoje é sexta-feira. Você já tem um nome pra chutar? Você aí mesmo, você de casa, já sabe quem é? Tá acompanhando todos os episódios? Tá ali observando as características do X, do W, pra ajudar aqui os nossos detetives? A gente conta com seus comentários pra ajudar. A galera daqui, ó, tá freneticamente olhando comentários dos vídeos pra vocês ajudarem, vocês participarem. E tem outra maneira também de vocês participarem, que é deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando esse vídeo. Seguinte, sexta-feira, dia de vocês lutarem pelo colar do chute. Bobo da semana, por favor, se retirem. Temos uma pergunta. Rosão. Temos uma pergunta. Antes do Bobo da Semana sair pra gente perguntar também, é o seguinte. No início dessa temporada, você falou que tínhamos duas vidas e perdemos uma vida de um participante nosso. Já tem uma resposta de como ela pode voltar? Próximo episódio vocês terão essa resposta. Então assistam o próximo episódio, mas esse episódio de hoje promete muita coisa. Então, seguinte, Bobo da Semana, se retirem. Pera que a gente tem mais uma pergunta. A dica do episódio passado foi do X ou foi do W? Ai, é verdade. A dica do episódio passado foi do X. Ah! Agora pode vir, amiga. Já volto, gente. O W vocês não terão dicas. Caramba! Isso é uma coisa só na nossa cabeça. Vocês terão que descobrir através do movimento, da... Entendeu? Sem dicas. O W é o plus. Eita! O W pode pegar a gente? Com certeza. Seguinte, galera. Eu vou ficando por aqui. Bom episódio pra vocês. Eu espero muito. E o pessoal de casa também. Vocês se esforcem muito pra conseguir o colar do chute no episódio de hoje. Beleza? Vejo vocês na torre do chute no final do pico. Nossa! Até ele tá botando fé na gente. Então, quem somos nós pra não ter fé, né? Vamos atrás desse colar com todas as forças que temos para tentar eliminar mais alguém. Eita! Chegou! Chegou! Nossa, carnavalesca. Vai! E vai! E foi! Fala uma música de... Não, é no pagode, amiga. É carnaval. É carnaval, amiga. Não tem que ir. Olha! Oh, Lelê! É a bebetta que vai no comando. É tirada, é setana, vai setana, vai setana. Eita! Faz um coraçãozinho. Como é que é? De ladinho. Não, amiga. Eu amo, Lelda. Eu amo, Lelda. Ai, que foda. Vambora! Vambora, galera. Vamos ver se o Maragall seja sorte, porque isso é uma coisa que a gente não tem. Sim. Ué. Mentira, temos mesmo. Eu tenho muita sorte mesmo. Eu tenho Deus. Aquilo que eu sou o Maragall. Eu sou o Maragall. Olá, detetives. Será que vocês estão com sorte hoje para conquistar o colar do chute? Trova de sorte. Trouxe uma prova bem fácil. Coloquei 10 malas de viagem e vocês terão 6 chances para descobrirem qual delas está a minha marca. De 10, temos 6. Se conseguirem, terão o colar do chute e poderão tentar descobrir quem sou eu. Boa sorte, assinado o X. Gente, assinado. Bom, sorte, 10 malas, temos que escolher 6. E uma delas tem o X. Caramba. Nós somos 6. Cada um escolhe um. Que loucura. Eu vou na mala de número 5. Ah, meu Deus. Já está pingou lá. Vamos embora, galera. Vamos fazer acontecer. Vamos. Ser o melhor episódio até então. Vamos embora. Tchau. Bora. Vamos nessa. Perdemos a Glenda, mas não perdemos a guerra. Vamos embora para mais um. Vamos embora. É lá. É lá que já está dando para ver as luzes. Eita, eita. Gente, vai com o coração. Assim, a mala que você olhar, igual, eu já identifiquei com aquela grandona lá. Apesar que ela está muito óbvia, né? Talvez não seja ela. Ou talvez seja. Eu só falei que é ela porque é a única que eu estou vendo, entendeu? Talvez quando eu ver as outras, uma outra... Não, vai nela. Vai sorrir para mim. Ele já sorriu para você e está sendo amarela. A gente vai conseguir, entendeu? De primeira. Eu vou ver que ela vai sorrir para mim ainda. Ai, gente, mas eu não consigo mostrar isso aí. Caramba, que tanto de mal. Ó, não tem ninguém por aqui. Será que a gente escolhe aqui de baixo? Deve ser, né? Ah, não, o W está aqui. Mano, você não vai embora nunca mais, não, W? Não, o que é isso? É colorido. É, virou, virou palhaçado. W. Virou palhaçado. Sacanagem, viu? Sacanagem. Não, eu já compliquei. Gente, é muito engraçada a diferença. É muito engraçada a diferença. Gente, gente, gente. Juro, eu tenho certeza que o W é aquela pessoa. Nossa! É muito bruna! É muito bruna! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você perdeu. Eu vou lá, é muito bruna. Ele fez assim. Mentira. Gente, a dancinha. A dancinha entregou muito. Olha lá, eu, o irmão do presente. Ó, ó, ó. Entregou muito, é aquela pessoa. É aquela, é aquela, é aquela. Vem, o W, não é por nada não, mas você se acha um pouco. Ou você é muito, muito, você tem um cargo muito grande aqui nesse canal. É. Eu acho que ele se acha pra visitar. Ou, ou você, ou você, ou você, ou você se acha mesmo, é de sua personalidade. É? É da personalidade? Cara, ele comanda o X, você viu? Ele fala assim com o X, tipo assim, sabe? É. É. O que manda em você? Ah, vai, X, manda ele fazer alguma coisa. Caca, 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 caca. Não quer, viu? Ele pressionou o X no velho. É muito tóxico esse relacionamento, eu achei. Eu achei um pouco tóxico. Eu disse que ficou com medo. Bom, 10 balas. Ó. eu vou 5 de lá pra cá ou 5 de lá pra cá, Jean? agora você me apertou a garotinha 5 de lá pra cá 1, 2, 3, 4, 5, a preta preta é grande preta é grande você que abre? ele vai virar ela, não? a gente que abre que medo gente boa mesmo não tô fechando não, calma aí gente, essa maléca é só bem abrindo o carro não tem nada do X aqui não ia ser duas vezes a mesma coisa, né? as duas malas no meio café naquele episódio foi no meio mas agora na mala não qual que é a mala que você vai? eu acho que eu quero a mala de coraçãozinho caralho do céu eu escolhi ela juro, juro eu também comprei na minha mente ela, sabia? todo mundo via a mala eu tô achando que ela tem viu, ela tem faz o coraçãozinho, vai mas também por um lado ia tá bem óbvio bem óbvio fica quietinho ó, tô arrastando a mala ali fica quietinho, tá? nós vamos ver mochila 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 e sacola nada de X nada de X bom, quem é agora? pode ser eu Aila eu quero essa aqui a rosa a rosa a rovinha aqui a listrada? a listrada eu acho que aquela ali faz mais sentido qual? a do lado mas pega a listrada a do lado faz mais sentido não? não, eu tô com coração naquelaquelaquela hora eu acho essa vai nascer foi a Aila vai óbvio eu acho que é a listrada amiga eu acho essa porque ele tentou te induzir pra outra só que aqui até no meu coração essa também a do coração tá melhor que ela tinha no coração não, essa aí tá mais do outro lado vai tá aí, vai tá aí, gente vamos ver, vamos pegou que isso? que isso? merda que solto vou chegar pro outro que isso? Amiga do céu Não Não tô vendo ele Não tô vendo nada aqui O W passou, tá na porta da sauna, gente O X também, tá lá na área da piscina O W e o X estão na área da piscina Gente do céu Eles lá, eles lá, eles lá Vão sair à procura da gente Eles também Caramba, amigo Amigo do céu Chocada Passada Não viro, não viro, não viro, não viro, não viro eu quero saber a gente vai ou será que não eu preciso que aqui as meninas não gritam deixa a dica eu tô com muito medo do X estar por aqui o X e o W tá lá em cima da mala lá em cima da mala deixa a dica 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 o X tá em cima da sauna gente o X é muito é muito aquela pessoa ele tá em cima da sauna juro vem pro QG o X desceu daí de cima o X e o W tá aí deixa o colar misericórdia gente do céu que pala olha aquilo ali o X tá eu acho que ainda não deixou não eu acho X deixa o colar merda 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 vim tá o querido escur telling eu também não existe m tênis Gê, pula na piscina qualquer coisa, ou vem pra cá pro QG. Eu espero muito que dê certo, isso que eu fiz. Porque o Gê não pegou a maldade, aí ele ficou muito perto, o W ficou muito perto do Gê. Fica lá, fica lá, a porta tá aberta, fica lá. Nossa, gente, eu tô com muito medo de não ter dado certo o meu plano. Porque o Gê não sacou que eu tava chamando ele pra poder, entendeu? Eu não podia falar que o Weller tava ali, senão eles não iam sair. Aí o Gê não sacou e ele fugiu. Você acha que eles deixaram o colar aí? Boa, 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 boa. Gente, eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer. Vai, Gê, tem que descer, amigo. Vem aqui nela. Ai, que susto, eu achei que você tinha sido pego. Que susto. É porque eu tava te chamando pra poder enganar eles, que o Weller tava ali, entendeu? Aí eles iam, ele conseguia abrir, era pra te enganar. Só que quando eu te avisei, ele ficou muito perto de você. Eu falei, meu Deus, vai pegar o Jean, só que você corre mais que eles, bate aí. Só que ele já deixou o colar? Não sei, eu não tô entendendo nada desse episódio. Eles não vão embora nunca. Onde que ele tava correndo? Ele tava conversando comigo aqui agora, ele correu, correu. Virou pra lavanderia? Lá, vou pra lavanderia, vamos lá ver, vamos lá ver. Foi, foi pra lavanderia. Agora é a hora da nossa gesta. Ah, tá trancado. Oi, gente, cuidado que tá aí. Eles ficam aí. Pegou, vai. O que foi isso? Achou, né? Achei. Na hora que eu ia pra lá também, pra garagem. É que eu fico com medo de ir lá, porque ali é a porta deles. Então, o que acontece? Tinha alguém conversando lá dentro. E eu ouvi no áudio. Eu acho que era um dos dois. Aí eu falei assim, eu tava querendo ouvir, mas não dava pra eu chegar muito perto, né? Então eu falei, depois eu ia emboscada. Aí eu fiquei de longe, de longe, de longe. Aí eu fui e vi o colar. Boa. Temos o colar do Xixi. Gente, a gente tá discutindo aqui sobre o episódio de hoje, que foi muito bizarro. Todo momento, gente, o Xixi passou, eu tava dentro das árvores, o Euler tava no chão. Aí depois... Eu pulei, olha aqui. Aí depois o Euler lá no cantinho ali, no cantinho ali, eles vieram. E eles foram, eles não viam, mas eles tavam forçando ali. Quando ele viu a portinha, ele falou, tem alguém aqui dentro? Eu, caramba, ele só abre, forçar, abre e vai pegar. Aí eu, Jean, vem cá, Jean, vem cá. Jean veio, só que Jean custou entender. E eu acho que ele entendeu até agora, com a cara dele. Não, eu entendi. Aí custou entender. Quando ele entendeu, ele, pra quê? Aí o X e o W foram pra trás dele. Aí eu falei, corre agora. O W tava nesse aqui dele, velho. Tava nesse daqui pro Jean. Jean correndo e o W aqui, ó. E eu, nossa, vai dar merda meu plano de tirar o Euler dali. Vai dar merda do Jean. Fiquei morrendo de medo. E ainda bem. Você acabou muito com o plano do X, velho. Ele subiu na sala, não sei a gente ver. Na hora que a gente saísse, ele ia pular em cima da gente. Aí você tá assim, ó, o X é muito ele. Porque tá em cima da sala, eu olhei pra mim e falei, não saio. É, não saio. Aí ele vai sair, ele vai ficar assim, ó, como não dá. Felipe chegou. Felipe chegou, a gente não tem um nome. Temos sim. X, Bruno e W. Luiz. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Quem deu duas trancas? E aí, olá, boa noite. Vocês têm o colar do chute? Temos. Então, bora comigo pra torre do chute? Vambora. Será que é hoje? Ai, não quero não, toma. Alguém pega. É quem pega? Então vai, amiga. Não, você já pegou da minha mão. Ih, Amina, agora você pegou. Agora pegou. Ela ficou em choque. Amiga, 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 tá de uma. Tenho quase certeza que é. Não, mas se não, você tá meio um pulo ali, gente. Eu tô com a mania de pular ali. Eu descebrando. É, gente, a Júnia, ela tá doigão. Ela tá descendo esses matos aqui, ó, escorregando. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O gracista do Luiz. Ele me mandou assim. Mandou assim, ó. K, vim aqui no Fael pra não atrapalhar nas gravações, tá? Quando acabar, me avisa. PF. Aí eu, aham, viu W? Mandei pra ele. Aí ele, quem que é W? Isso agora, tá? Mudou? Aí eu peguei e falei assim. K, 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 K. Aí ele pegou e falou. Tô aqui na barbearia. E mandou uma foto com o Fael, gente. Uma foto super que ele deve ter ido de tarde. Porque eu acho que ele foi hoje de tarde. Ou ontem, sei lá. E falou. Qualquer coisa, então, você me chama. Tô aqui na barbearia. Aí eu, caralho. É muito legal, na verdade. Eu te amo. Aí ele, não tô te entendendo. Ouve o áudio. Ô, Fael. Oi. Gente, ele foi capaz de fazer isso. Ele foi capaz de fazer isso. O Fael, correu, provavelmente. Oi. Ô, Fael. Gente, ingratulinha. Gente, juro. O que que acontece? Desde o outro episódio, eu tinha pensado que era ele. Só que eu falei assim. Não, não é ele. Ele não vai ficar aqui em BH há tanto tempo. Ele já tá indo embora pra São Paulo. Só que aí, começou a fazer sentido ele ficar. E não só ficar, como os trejeitos. Sabe? A roupa mais larga. Né? O jeito de andar. Mandão. Você viu o que ele se acha? Aham, se acha. Ele tá mandando no X, né? Ele tá mandando no X. Pode ir na fé, Juninha. Pode ir na fé. Vambora. Se não for, também ir nas costas. Vai, Juninha. Tô torcendo por você. Vambora. Olha eles aí. Olá, dupla dinâmica. Hoje descobriremos um de vocês. Acabou pra vocês. Acabou. Bom, estamos aqui nessa noite pra vocês fazerem o chute dessa noite, dessa semana. Vocês já têm um nome. Quem vai ficar pra fazer o chute? Sou eu, galerinha. Desce, gente. Vai, desce, 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 desce. Bom, então essa noite vocês têm a opção de escolher chutar o X ou o W. Eita. E aí, o que vocês acham? O W, gente. Você vai escolher o W, amiga? Já vai? Já vou o W mesmo, senhor. Vambora. Então pode fazer o chute dessa noite. É o Luiz Cardoso. Vem, 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 vem. Gente, a Júlia desceram ali, ó. Eu achei que ela desceram ali. Eles estão vindo. Não, não, não. Eles estão vindo normal, minha filha. Só vai. Olha, ó. Vem na volta. Vem na volta. Vem na volta. Jaira, 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 jaira. Nada. Que merda. Gente, é o Marcos. É o Marcos? É o Marcos. Óbvio. Óbvio, 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 óbvio. O que foi isso? O que foi isso? Gente, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem o vídeo. Se perdeu, eu sou a Maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. 10 horas. Salve, amigo. 10 dias. X está na terça e sexta. E... Cadê? Olha aqui. Eu tenho que ter uma briga aqui? Oh, tirou! Tirou! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Ai, meu Deus! É ele, gente. Essa mão parece ele. Você que estava sendo tóxico com o Colchis. É, amigo. Ele ameaçou pra pegar um sininho. Amigo. Ele está comendo. Amigo. Eu não lembro que eu falei com você. Amigo. Era isso que você estava falando? Você teve... O X está batendo ali, cara. Eu estava batendo. Oh, meu Deus do céu. É verdade. Ele estava te ameaçando pra pegar com a Miguel Loures. Ai, você não quis pegar. Você pegou a Glinda. Eu perguntei que a gente pegou. Amigo do céu. O que foi isso? Amigo estava bem na cara. No início, eu achei que não. Oh, o X estava batendo lá. E a Glinda? Oi, o X. Oi. Oi, moço. Acabou pra nós? Acabou pra ti, seu companheirinho. Pra te ajudar, meu filho. Não tem mais. Não tem mais o companheiro. Ah, trouxa, trouxa, trouxa. Tá trancado. Trouxa. Você não estava no barbearia, seu mentiroso? Você é mentiroso, velho. Você mandou um áudio assim. Oi, Fael. Oi, de longe. E a sua voz? E a inteligência artificial? Tem que eu me enganar. Mas não deu. No primeiro episódio, até deu. Que eu falei assim, vai embora, né, ele. Mas no segundo, eu notei que você ficou. Que você mudou sua passagem pra ficar em BH. Eu não poderei falar. Ó, que drama. Gente, gostou de CW, Lulu? Você nunca tinha sido nem um X, né? Ah, já tinha sido X? Não lembra. Não tô lembrando, não. Você não teria perguntado, né? Já cuida a roça. Oi, gente. Caramba, conseguimos. Yes. Eu juro que eu achei que não. A gente chegou até aqui em cima, velho. Eu falei, é o Marcos. Já entrei falando, é o Marcos. Mas conseguimos. Uhul. Hip, hip. Uhul. Hip, hip. Uhul. Sei não, Lulu. Sei não. Talvez você volte como detetive misterioso, quem sabe, né? Não sei. Depende da produção. Mas descobrimos o W. Mas ainda faltam 7X. Caramba. 7X? Vocês já descobriram um? É. Vocês também mais um. Mas só teve um eliminado. Então, para, pare. Teoricamente, a gente tá à frente porque a gente descobriu o W. Que ajudou bastante o X a pegar um. Acabou sim. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi emocionante. Foi cena de filme. Terça-feira estamos de volta. E vamos atrás do segundo X da oitava temporada. Esperamos vocês. Até o próximo episódio. Tchau, galera. Tchau. Um beijo. E é isso. Tchau, tchau.